Minha amiga Troian, estou aqui direto de Mairinque, aqui no meu sítio. E hoje nós vamos fazer uma matéria para vocês do Santa Receita, falando sobre o poder das ervas medicinais e também dos alimentos. Nós vamos começar falando da moringa, que eu já falei tanto dessa erva no programa. Hoje vocês vão conhecer como funciona a moringa e conhecer também o pé da moringa. Vamos lá? Esse é o pé de moringa, que eu já falei tanto. Muita gente pensa que moringa, em algumas regiões, ele chama cabaça de moringa, principalmente Minas. Mas essa moringa não. Essa folhinha aqui, que eu estou falando, que é uma árvore, que ela é riquíssima em tetocaroteno, é um poderoso antioxidante, é ótimo também para a visão, para a pele, para o cabelo. Tem estudos que mostram que o uso da moringa, ela pode curar doenças de pele, várias doenças de pele, a pessoa fazendo uso. Além de fazer o chá, fazer cremes, tem o óleo da moringa, ela também pode ser usada in natura dessa forma. Pode colocar no arroz, pode colocar no refogado. Tem região, principalmente no Nordeste, que tem pessoas e crianças por falta de vitamina A, com problemas sérios de visão. E isso aqui, pode ser uma grande solução para isso. Essa folha, ela pode ser usada no dia a dia, na alimentação. Além disso, também, pode preparar cremes, que eu vou ensinar hoje para vocês. Também pode usar como máscaras, para a beleza. Usa oral também, para prevenir e combater o envelhecimento. E tratar várias doenças, tá? E eu também queria falar dessa vagemzinha aqui, que é isso aqui, que é a semente da moringa. Essa aqui está verde ainda, tá? Essa sementinha aqui, que vira o pé da moringa. Daqui sai a muda da moringa. Mas essa semente também, ela tem uma grande serventia. Principalmente, pessoas que moram em região, que tem aquela água com barro, né? A gente vê tanto na televisão, no Nordeste, as pessoas usando água com barro. Se pegar essa sementinha aqui, bater ela, quebrar, colocar na água, Ela tira todo o barro da água, desce para baixo, a pessoa pode coar essa água, Depois filtrar, e esta água vai estar pronta para o seu consumo, E ainda rica em betrocaroteno, que é a vitamina A. Então a moringa, realmente, ela tem várias indicações, E todo mundo deveria começar a procurar a semente, e rápido, viu gente? Em dois anos, você já vai ter uma árvore no fundo do seu quintal, Ou no seu jardim, para você usar. E vocês vão ver agora, que nós vamos para a cozinha, Eu vou mostrar para vocês inúmeras receitas feitas com a moringa. Vamos lá? Pois é, essa aqui, é a moringa que nós colhemos lá. Eu vou ensinar a vocês a fazer um suco, que é para melhorar a visão, pele e cabelo. Muito fácil. Você vai pegar um punhado, de folha de moringa, um punhado assim, fresca. Se você não encontrar fresca, pode comprar ela em pó também, E usar uma colher de sobremesa, tá? Põe no liquidificador, um limão, descascado, sem aquela parte branca, que é amarga, Um punhadinho de folhas de hortelã, que além disso, de ser terapêutico, é muito refrescante. Um copo de água gelada. O açúcar, eu vou usar o açúcar de frutose, mas você pode adoçar com mel, com qualquer adoçante de sua preferência. Aí eu vou bater isso aqui, ó. Bateu, tem que coar. Tá, eu vou coar aqui, ó. Tomar um copo desse, uma a duas vezes por dia, olha que suco que fica. Fica tipo um suco verde, ó. Fica uma delícia. Refrescante, delicioso, o que predomina é o limão e o hortelã, tá? Um copo, uma a duas vezes por dia, pra visão, pra pele e cabelo. Agora eu vou ensinar pra vocês, que a moringa, tem muitas formas de usar a moringa. Nós vamos usar também o óleo da moringa, num creme, pra combater o envelhecimento. É uma combinação que vai, uma colher de sopa de óleo de moringa. Vou colocar aqui uma colher de sopa bem cheia, ó, de óleo de moringa. Uma colher de sopa de óleo de romã. Óleo de romã também é um poderoso antioxidante, é maravilhoso. A romã é um produto maravilhoso, que é pra várias coisas. Camomila, que acalma a pele, óleo de camomila. Uma colher de sopa. 50 gramas de colágeno creme puro. Tem que ser o creme já pronto, tá? E tem que ser um colágeno de boa qualidade, que isso é muito importante, pra que você tenha um produto depois de qualidade. E eu vou usar 250 gramas de creme de aloe vera, que é a babosa. Rico em vitamina E. Tá? Então, 250 gramas. Vou misturar com isso aqui. Esse creme fica uma textura maravilhosa. E você pode usar no rosto, pescoço. Porque tem pessoas que às vezes usam creme só no rosto, esquece de usar no pescoço e nas mãos. Aí depois, o rosto fica rejuvenescido e o pescoço envelhecido. Olha, é um creme maravilhoso. Só você voltar pro próprio pote que você comprou do aloe vera, que é a babosa, pra armazenar, entendeu? Mistura bem, se tiver óleozinho, tem que misturar bem mesmo, tá? Não precisa pôr na geladeira, que ela não estraga. Depois de pronto, ele tem a durabilidade de oito meses. Lógico que você vai usar, não vai durar esse tempo todo, né? Porque se você não usar, não vai ver o efeito esperado. É o creme rejuvenescedor com óleo de moringa. Tampou. Deixa no seu banheiro, usa depois do banho. E de manhã, todo dia, com certeza a sua pele vai ficar maravilhosa. Olha, não acabou não. Óleo de moringa, tem a farinha de moringa, tem vários produtos, tinturas, que eu vou ensinar pra vocês. Agora eu vou ensinar uma máscara. Pra que que serve essa máscara? Ela faz um lifting, ela levanta o rosto. Tá, o que que você vai usar? Moringa em pó. Tá, que ó, essa folha aqui, essa mesma folha, transformada em pó, que você compra já em pó. Tá, se você quiser também, se você tiver em casa, você pode pôr pra secar e desidratar as folhas também, tá? Mas você vai usar meia colher de sopa de moringa em pó. Agila rosa. A rosa é melhor pra pele. Tem a verde, tem outras cores, tá? Mas usa a rosa que é melhor. Uma colher de sopa. Mel. Eu vou usar também uma colher de sopa de mel. Mel é ótimo pra pele. Tá? Vou usar também cacau em pó, uma colher de sopa. Meia rasa, tá? Não precisa encher muito não. Tá? E vou usar aqui, duas colheres de sopa de iogurte. Se precisar mais, você pode colocar. Porque isso aqui tem que virar uma lama. Tipo um barrinho mesmo, tá? Vai praticamente um pote aqui de iogurte, viu gente? Ó. O restante do iogurte. Porque tem que ter uma textura. Tipo uma lama mesmo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma camada disso aqui. Passar em todo o rosto, pescoço, mãos. Se quiser passar na parte do corpo também pode. Deixa durante uma hora pra agir. Depois você vai no banheiro e tira. De preferência aquela bucha caipira, tá? Fazer uma esfoliação com ela. Porque ajuda também muito a tirar as células mortas. E isso ajuda muito a rejuvenescer. Então se você usar essa máscara duas a três vezes por semana. Deixa durante uma hora, retira e usar o creme. Diariamente, em pouco tempo, você vai ver uma diferença muito grande na sua pele. Combatendo rugas, envelhecimento. O sol faz muito a nossa pele envelhecer, tá? E isso, com todo esse tratamento, você pode combater isso. Agora, você tá com queda de cabelo? Tá ficando careca? Tem jeito. Ó, o câmera tá rindo aqui. Aqui tá ficando careca, viu? Então, o que você vai usar? Você vai lá usar essas tinturas. Que vai... Tintura de moringa, que é feita da folha da moringa. Que é pra passar no cabelo, tá? 100 ml de extrato fluido de moringa. 100 ml de extrato fluido de alecrim. 100 ml de extrato fluido de jaborandi. 100 ml de extrato fluido de amora. Último, 100 ml de extrato de avenca. É aquela avenca mesmo que a gente tem em casa aí, que não pode pegar vento, que morre fácil. É ótimo pra queda de cabelo, tá? Não precisa colocar na geladeira. Você vai misturar isso com um algodãozinho embebido. Você vai passar no couro cabeludo mesmo, tá? Lógico que o cabelo vai pegar uma quantidade, mas tenta passar mais no couro cabeludo. Você pode usar de manhã e à noite. Seu cabelo não vai ficar assim, pastoso. Vai te incomodar de maneira alguma. Usar isso todos os dias é excelente pra ajudar a combater queda de cabelo. Agora, eu vou ensinar pra vocês um suco super detox, tá? Que vai a moringa. Só que aqui eu vou usar, que é muito mais fácil as pessoas comprarem, a moringa em pó, que é a mesma que eu usei na máscara. Então, você vai usar meia colher de sopa pra tomar, viu, gente, isso aqui. De farinha e folha de moringa, que é o pó. Agar-agar, meia colher de sopa. E o detox colágeno. Esse detox, ele é maravilhoso. É uma colher de sopa, porque ele tem o óleo de romã. Então, ele dá firmeza na pele, fortalece pele, unha, cabelo. Então, se você tomar também um copo desse, uma, duas vezes por dia, aqui eu vou usar um copo de suco de maçã. Por que maçã? Porque maçã também é um antioxidante maravilhoso, tá? Então, aqui a gente vai bater, botar aqui. Rapidinho. É muito gostoso, muito saboroso, porque o detox colágeno, ele já vem adoçado com polidestrose, tá? Então, não precisa adoçar. É maravilhoso isso aqui. Tomar dois copos desse por dia, usar o creme, a máscara, tomar isso aqui duas vezes por dia, olha, você vai ficar bem jovem, tá? Tchim, tchim. Um pão de bigode. Nossa, fica muito bom, viu gente? Realmente é delicioso esse produto. Ele é um sucesso, porque além de ser muito bom, ele também tem um sabor super agradável, né? Agora eu vou ensinar um pra vocês, que ele vai a moringa, ele é antioxidante, combate o envelhecimento, ajuda a combater a obesidade, ajuda no emagrecimento, ele ajuda também a repor a cartilagem, tá? Que é excelente. Ó, você vai usar, aqui também vai a moringa. Meia colher de sopa de moringa, em pó. Farinha de camu-camu, ele é riquíssimo em vitamina C, vou usar também meia colher de sopa. Farinha de uva, um poderoso antioxidante para pele, cabelo, ajuda até a controlar a pressão arterial. Meia colher de sopa. Farinha de kiwi, também, que é riquíssimo em vitamina C e antioxidante, meia colher de sopa. E uma colher de sopa de sênios, sênios colágeno. Dá, principalmente, as pessoas a partir dos 50 anos, ó, isso aqui é tudo de bom para emagrecer e combater o envelhecimento. E aqui também vai um copo de suco de maçã. Olha, tomar um copo desse duas vezes por dia, para quem quer perder peso, pode tomar até três vezes por dia. De manhã, antes do almoço, antes do jantar, tá? Fica muito bom, viu, gente? Agora, por último, dessa pauta aqui na roça, é um chá. Para que serve esse chá? Esse chá, ele ajuda a desintoxicar, combater obesidade, estria celulite, principalmente gordura de barriga. O que eu vou usar aqui, ó? Eu vou usar moringa em pó, tá? É um chá. Uma colher de café. Centélia asiática, que ela é ótima para emagrecimento, para estria celulite. Um punhado. Sempre um punhado assim de dedo, ó, gente. Deixa eu tirar aqui da frente, assim. Sênios colágeno. Laminária, que é uma alga, que ela é ótima para gorduras localizadas, principalmente barriga. O hibisco. Já falei tanto hibisco para vocês. Que ele é ótimo para melhorar o intestino. Tirar compulsão por doce. Oliveira folha. A oliveira, ela contém 17 aminoácidos. Ela ajuda a controlar a pressão arterial, tá? E ajuda também no processo de emagrecimento. E o último é a estévia. Tá? Eu estou pondo a estévia em pó, mas tem em folha também, que é só para adoçar. Uma goleirinha de café. Eu vou pegar aqui minha água fervente. Que está aqui no fundo, ó. O rapaz esqueceu de colocar aqui, mas isso acontece. Ó. Põe um litro de água fervente. Deixa aqui, ó. Durante 20 minutos. Depois de 20 minutos. Por que 20 minutos? É para tirar todos os princípios ativos das ervas. Você vai coar depois e vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Não deve ultrapassar de um litro de chá por dia. Essa é a dosagem ideal de qualquer tratamento à base de chás, tá? Porque as pessoas têm muito esse negócio. É natural. Quanto mais tomar, melhor. Isso não é verdade. Não é porque é natural que você pode tomar de forma abusiva, não. E não é a quantidade em excesso que vai fazer o efeito. O que vai fazer o efeito é você ter a continuidade. Tomar um litro de chá por dia, que dá exatamente cinco xícaras. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Mas vai ter um...